Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos roladores aqui, quem falou Luiz pra mais um vídeo e vamos começar o nevoeiro É um dia comum e um estranho nevoeiro toma conta de parte da cidade aqui ele entra aqui mexer aqui no caixa eletrônica Bom dia senhor, como posso te ajudar? Bom, além das compras eu ia precisar de um pacote de cigarros, por favor Ótimo, aqui está, quanto que fica? Bom, R$39,90 Esse preço está muito caro Então está aqui a conversa a mulher aqui reclamando sempre que vem nesse mercado só tem um caixa aberto quando de repente eles olham pra fora ali eu vou pedir um... fazer um teste de personagem geral O pessoal não presta tanta atenção, mas é o momento que um nevoeiro começa a tomar conta dos estacionamentos e esse cara olha nevoeiro que coisa estranha nevoeiro e aqui está pagando, não prestou muita atenção né? onde já se viu? que bom né? que se chover eu vim de carro pelo menos bom, eu acho melhor me apressar que eu vim a pé meus personagens olham ali pra fora quando de repente ele pisa ali no nevoeiro e sai atravessa a rua e ninguém consegue mais enxergá-lo estranho principalmente o doutor ele de repente escuta um meu Deus o policial opa, o que foi? como assim? ninguém vai me atender não? o que aconteceu? é aquilo ali é um... o cara sumiu no nevoeiro como assim sumiu no nevoeiro? deixa eu ir lá o senhor se eu troco espera um pouco abre a porta assim né? e ele vai é um policial? sim ele põe a mão no coldre ele sai ele olha e de repente vamos fazer um teste de personagem pra ver se ele consegue escutar alguma coisa 5 não escuta mas ele sente uma pegada assim né? porque agora tem alguns bichos andando no mercado e quando alguém entra no nevoeiro pelas regras ele precisa fazer um teste de personagem senão vai ser agarrado por alguma coisa 10 é o suficiente então ele sente alguma coisa tentar agarrar ele atira de resposta e volta alguma coisa tentou me pegar aí as pessoas começam a ouvir e temos 5 personagens 4 principais um NPC é óbvio que o bicho que vai entrar ele vai pegar o NPC e o pessoal meu Deus o que que tá acontecendo acho que a gente precisa sair daqui sair daqui o que que tá acontecendo algo que pegou lá fora não sai daqui nem ferrando você quer ficar aqui dentro ai meu Deus aí a a sobrevivente aqui ela ela fala hum o que foi aquilo o que foi aquilo quando de repente cai do teto ai meu Deus e é uma mosca gigante e o policial ele está armado e ele vai atirar então vamos lá pistola tática mais 2 e a mosca gigante ela tem classe de armadura mais 2 então o tiro eu esqueci de avisar eu sempre uso os grandes pros personagens e os pequenos pros inimigos então o tiro acerta a mosca e a mosca parece que não se intromete vem pra cima e vai realizar um ataque um ataque de ferro ferroada acho que ela vai atacar o policial que foi a pessoa que atirou nele então vamos lá então ferroada mais um então 4 quando ela vem assim um policial rapidamente sai sai daqui rápido para o meu carro e o pessoal se move então deslocamento 9 então 1 2 3 4 5 6 7 8 qual que é o carro do policial o azul ou é o carro azul sim de 1 a 3 sim ele vem aqui 9 o pessoal segue bom no turno do policial ele vai tentar atirar e depois correr vamos ver se ele acerta 8 10 não acerta e vem nessa hora estamos no nevoeiro os personagens precisam passarem testes para não serem agarrados por criaturas lascou vamos lá primeiro o médico 5 ele é agarrado ele a sobrevivente 10 ela não é agarrada ela consegue se desviar a caixa de supermercado ela também é agarrada e o policial não é 8 com 2 10 não é então o que agarra esses personagens são os seres malignos são criaturas monstruosas que são os escorpiões gigantes então dois escorpiões gigantes brotam do nevoeiro e agarram esses personagens bom o problema agora é que o carro é do médico então provavelmente ele está com a chave então a gente precisa tentar salvar esses esses personagens pelo menos o médico pegar a chave e poder ir embora ou alguém vai ter que tentar fazer um teste ali para ver se o outro carro é de alguém ou fugir vamos lá iniciativa iniciativa do policial do grupo dos heróis 3 iniciativa dos bichos 3 também empatou vamos de novo então os heróis agem primeiro bom o policial tem arma ainda está com munição ele vem aqui e vai atirar no escorpião gigante ali o escorpião gigante é é um pouquinho mais difícil de acertar mas eu confio nele que ele vai errar obviamente não tiro nada o médico ele tem uma arma também então ele vai fazer um teste é meia boca meia boca não queima roupa como ele é humano ele pode rolar três dados e escolher os dois maiores então vamos lá ele vai escolher aqui vai rolar o mais alto obviamente acerta então ele atira causa um de dano no escorpião não faz nem cosquinha na verdade e mas acerta está valendo a outra sobrevivente aqui vai tentar ajudar a mulher se soltar e ela também é humana pode fazer um teste com adaptabilidade cinco teste de nível de dificuldade ali é uma mecânica que ele colocou ela consegue ela solta a mulher do escorpião e essa outra mulher aqui acho que ela vai correr ou ela vai atacar ela tem uma faca eu acho melhor correr e ela corre vem para trás do carro para tentar se proteger bom é a vez dos escorpiões esse aqui vai atacar o médico esse aqui vai atacar a mulher o escorpião ele tem veneno então se ele acertar o ferrão dele ele causa um veneno então primeiro aqui em cima nossa senhora então é só comparando classe de armadura mais um então aqui ficou oito aqui tem oito nos dados o escorpião acerta com mais três ele acerta ele vai causar um ponto de dano dois agora ela tomou dois de dano ficou a ferroada acertou ela vai precisar fazer um teste de personagem para não ficar envenenada e passa sobrevivente então ela toma ela toma a ferroada e é a vez do médico ser atacado o médico consegue se esquivar bom é a vez dos humanos agora o policial fala vai corre para o carro e a moça fala eu já estou aqui me dá as chaves o médico fala tá ele joga a chave para a mulher vamos ver se ele consegue não joga a chave para debaixo do carro ele erra a chave a chave cai em algum lugar por aqui o policial ele fala corre para o carro ele vem para cá enquanto o policial vai atirar no no escorpião sete com classe de armadura do escorpião dez aqui sete também com o revólver do policial mais dois mas tem um esquema aqui o policial militar eles podem com arma normal rolar mais um dano ah mas essa aqui é bem com a pistola tática então esquece e essa sobrevivente aqui vem correr e eu acho que é bom vir para cá esse escorpião tem um médico não atacou ainda ele vai atirar tá muito nervoso não é um cara habituado a combate ele erra bom é a vez dela ela vai procurar a chave vamos ver se ela acha consegue oito mais dois dez consegue então ela acha a chave já destranca o carro já está quase que na próxima rodada eu acho que eles conseguem entrar ela entra no carro os outros bom o policial vai continuar aqui o escorpião vem o movimento dele é seis um dois três quatro cinco consegue e o outro escorpião vem atacar aqui classe de armadura do policial mais quatro escorpião mais três ele acerta só que para no colete de balas assim não atravessa o colete de balas do policial o outro escorpião vai atacar o médico e o médico consegue se abaixar o escorpião acerta quebra o vidro do carro e é a vez dos nossos heróis o doutor entra a mulher vai dar um tiro antes de entrar o doutor vai dar um tiro antes de entrar no escorpião por incrível que pareça ele acerta o escorpião já tinha tomado um ponto de dano toma seis o escorpião sente um tiro assim forte mas ele ainda está vivo a mulher entra dentro do carro falta o policial então o policial vai dar um tiro no escorpião e vai correr por cima do carro esse aqui tinha sido uns cinco cara o tiro nem faz cosquinha no escorpião então ele vai tentar correr e isso vai gerar uma oportunidade do escorpião acertá-lo antes dele flugir mas ele é rápido o policial é rápido ele desliza por cima do carro entra e a mulher vai ligar o carro para eles irem embora então ela precisa passar no teste de personagem para conseguir ligar o carro de primeira porque afinal a situação tensa e ela não rolou nada com vantagem ainda então eu vou rolar o terceiro dado nossa ela ligou o carro bonito ligou o carro muito bonito liga o carro já acelera já esmaga esse escorpião esse aqui vai para o lado e ela acelera 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 para fugir dali e vou ler para vocês o encarte final aqui da desfecho da aventura o grupo sobrevivente está se dirigindo de carro para uma área sem nevoeiro eles batem algumas criaturas mortas no caminho encontram os tanques do exército e se finalmente se sentem seguros então essa é o setup inicial provavelmente as outras aventuras que vem vão continuar essa história o que esse nevoeiro o que causou que monstros são esses obviamente também fica aberto para você que for mestrar essa aventura se você for jogar solo também você consegue usar isso aqui como uma semente e continuar essa história talvez eu faça isso o que vocês acham de eu continuar essa história aqui desses sobreviventes do nevoeiro um pouquinho fora da minha da minha dentro da minha caixa fugiu minha palavra isso da minha zona de conforto como lembrou bem minha esposa mas eu acho interessante eu gosto muito desse cenário de filme de terror apesar de eu ser um cagão para assistir esses filmes mas eu me divirto bastante então é isso galera esse é o nevoeiro a aventura do Erivaldo para o Pocket Horror espero que chegue logo no dungeon nisso porque eu não vejo a hora de pegar as outras aventuras e jogar esse cenário foi ele também que me passou então do supermercado com o login do Pocket Horror o Erivaldo sempre tem muitos cenários quando ele faz as aventuras geralmente ele disponibiliza também as miniaturas são minhas na verdade eu achei na internet mas o cenário é dele as fichas também então uma aventurinha legal para narrar isso aqui eu acho que dá para fazer muita coisa se você não for jogar solo mas se você for jogar solo também eu quis seguir mais a risca para ser um ponto de partida e também servir um pouquinho de playtest do jogo do Pocket Horror eu acho muito legal gostei bastante mostra também um pouco da versatilidade da segunda edição do Pocket Dragon não ficar preso na fantasia a gente também ter bastante coisas novas terror é muito legal muita gente gosta e é isso galera deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aventura eu vou deixar os links na descrição e é isso vejo vocês na próxima tchau